Então, do ponto de vista ósseo, essa é a quantidade de ossos que tem na sua coluna vertebral. Se a gente for contar a parte segmentar da coluna, o que a gente vai ter? A gente tem que contar os segmentos, as partes. É importante que a gente segmente a coluna, porque segmentando a coluna, você consegue entender os elementos nervosos que vão emergir a partir da coluna vertebral, que são as raízes nervosas. Então, quando a gente divide em segmentos, vocês vão perceber que essa segmentação é importante aqui para a gente entender como que as raízes nervosas vão emergir a partir de todos os segmentos da coluna vertebral aqui. Então, eles vão emergir a partir de segmentos. Então, essa segmentação é importante principalmente para vocês entenderem isso aqui. Então, essa é a importância da segmentação da coluna vertebral. A segmentação não é importante do ponto de vista ósseo, e sim do ponto de vista neurológico, para você entender como emergem as raízes nervosas, principalmente através do sacro e do cóccix. Então, essa é a importância que a gente tem desse estudo aqui. Então, do ponto de vista segmentar, o que a gente vai ter aqui? Então, aí fica da forma que vocês estudaram na faculdade. Vocês têm sete vértebras cervicais, então está aqui ó, C1 ou Atlas, C2 ou Axis, C3, que não tem outro nome, é C3, C4, C5, C6 e C7. Essas são as sete vértebras cervicais. Não é incomum as pessoas irem lá no YouTube e me perguntarem, Ah, Rogério, não pode ter uma vértebra a mais? Não, não pode ter uma vértebra a mais. São sete vértebras cervicais. O que tem a mais na região cervical é uma raiz nervosa a mais. Porque aqui na região cervical a gente tem sete vértebras cervicais para oito raízes nervosas que emergem a partir aqui da coluna cervical. Por quê? Aqui em C1 emerge uma raiz acima e uma raiz abaixo de C1. Aí, a partir de todas as outras vértebras na coluna, as raízes nervosas emergem abaixo do segmento, tá bom? Então, isso é importante de salientar, tá bom? Então, por isso que a gente tem oito raízes nervosas aqui na região cervical, porque em Atlas emergem duas, uma acima e uma abaixo. Então, quando você ouve a terminologia C8, a gente está falando de raízes nervosas, tá bom? Então, raiz nervosa de C8 não significa que eu tenho oito vértebras cervicais, tá? Então, são sete vértebras cervicais. C1 ou Atlas, C2 ou Axis, C3, C4, C5, C6 e C7. Segmento torácico. Segmento torácico é bastante interessante. Segmento torácico é um segmento de transição. Então, vocês vão perceber que a primeira vértebra torácica, ela tem característica de vértebra cervical aqui. E a última vértebra cervical tem característica de vértebra torácica. Então, aqui nas partes de transição, as vértebras de transição, elas têm elementos tanto do segmento superior quanto do segmento inferior. Então, aqui a gente vai perceber que na região torácica, a gente tem duas vértebras de transição, que é a T1 e a T12. E aí vocês vão perceber que T1 tem características cervicais, assim como o C7 tem características de vértebras torácicas. E a vértebra T12 tem características de vértebras lombares, tá bom? Então, é interessante isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. T1, primeira vértebra torácica. Então, assim, a contagem das vértebras na coluna vertebral é sempre pelo segmento que você está falando e de cima para baixo. Aqui no segmento torácico, não é incomum você ver que... Geralmente eu vejo isso em neurocirurgia. Neurocirurgiões, eles costumam atribuir aqui o nome das torácicas à letra D também, tá? Que significa dorsal, porque a coluna torácica é chamada também de coluna dorsal. Então, você pode ver aqui as vértebras torácicas, por exemplo, essa aqui, como T1 ou como D1, tá? Então, se você ver D1, não está errado, não. O pessoal usa esse termo que vem da terminologia dorsal, tá? Porque a coluna torácica é chamada também de coluna dorsal. Então, está aqui, ó. T1, eu gosto de T, tá? T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Essas são as 12 vértebras torácicas. É interessante que você vai perceber agora, ó. A sétima vértebra cervical tem característica de vértebra torácica alta. E a vértebra T12 aqui, ó, T11 também tem essa característica, mas T12 é mais. Ela já começa a ter característica de vértebras lombares, inclusive com o processo mamilar aqui, ó. Tá? Tem característica de vértebra lombar. Então, a região torácica, ela tem dois segmentos de transição aqui, ó. Então, às vezes você confunde a vértebra T1 com a C7, mas elas têm uma diferença fundamental, que C7 tem o forame transverso aqui, ó. Coisa que a gente não tem aqui em T1, ó. T1 já começa a ter o processo transverso longo, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, em C7 a gente tem o forame transversal. Em T1 a gente já tem o processo transverso longo. É interessante que C7 tem esse forame transverso, que esses forames transversos são para a passagem da artéria vertebral, aqui pelo pescoço. Não só a artéria vertebral, a artéria e veia vertebral. Mas olha que interessante aqui, ó. A artéria e veia vertebral, elas começam a subir pelo pescoço a partir da vértebra C6. Elas não passam pelo forame de C7 aqui, ó. Provavelmente, em alguma época da vida da gente, essa artéria e veia vertebral já subiram pela vértebra C7. Mas, atualmente, isso não ocorre, tá? A subida das artérias e veias aqui, vertebrais, elas ocorrem a partir de C7. Então, a gente vai perceber que vértebras de transição, elas têm características do elemento superior e do elemento inferior. Então, vocês veem aqui que C7 é interessante, que ela tem característica de vértebras cervicais e tem característica de vértebras torácicas. Assim como T12 tem característica de vértebras torácicas e característica de vértebras lombares também. Então, é um segmento bastante interessante aí também. Então, vamos voltar a fazer a contagem aqui. 7 cervicais mais 12 vértebras torácicas. Estamos falando da parte segmentar agora, tá bom? Aí a gente chega aqui no segmento lombar, ó. A gente tem 5 vértebras lombares. Então, você viu lá que a gente pega a primeira letra, tá? Então, pegamos a primeira letra e aí a gente começa a contagem em números de cima para baixo. Então, a gente tem o quê aqui? Segmento lombar L1, L2, L3, L4 e L5. Então, a coluna lombar apresenta 5 vértebras. Então, aqui a gente vai adicionar mais 5, beleza? Quando a gente desce aqui para a região sacral, se eu tirar o ligamento longitudinal anterior, a gente vai perceber o seguinte, ó. O sacro já foi, um dia, 5 vértebras separadas entre si. Atualmente, são unidas. Você pode ver aqui, ó. Essa união óssea que a gente tem aqui, ó. Tanto no sacro quanto no cóccix, é chamada sinostose, tá bom? É como se fosse uma linha de fratura aqui. Porque esses ossos já foram separados. Atualmente, eles estão ossificados aqui. Então, essas estruturas aqui que a gente tem entre cada um dos segmentos sacrais aqui, ó. São chamadas linhas transversais do sacro, tá bom? Isso vai dividir o sacro também da mesma forma. Então, o sacro é S e o número correspondente. S1, S2, S3, S4 e S5. Por isso que quando você estuda o sacro, do ponto de vista segmentar, o sacro é dividido em cinco partes. Mas saiba que o sacro é um osso fundido. Ele só é separado em suas cinco partes através das linhas transversais. Mas se a gente for estudar ele, quando você estuda na anatomia lá, você estuda um bloco ósseo único, que é o sacro propriamente dito, tá bom? E aí vocês percebem aqui que o cóccix, que é o segmento terminal da coluna vertebral, e o cóccix pertence à coluna vertebral aqui, ó. Vamos dar um zoom bem grande para você ver nele aqui, ó. Então, está aqui o cóccix. O cóccix também é dividido em quatro partes aqui, ó, por linhas transversais aqui, ó. Então, o cóccix, esse sim, era a pontinha do nosso rabo um dia, tá bom? E da mesma forma que a gente tem letra e número, o cóccix, como começa com C e a gente já tem um segmento cervical, a gente se refere ao cóccix com C maiúsculo, seguido de um C minúsculo. Então, esse aqui é CC1, CC2, CC3, e aqui CC4. Já são mais quatro vértebras, totalizando 33 segmentos vertebrais na coluna vertebral, tá bom? Então, quando você estuda lá na coluna que a gente tem 33 vértebras, na verdade a gente tem 26 ossos, sendo 24 vértebras e dois ossos fundidos, tá bom? Então, isso totaliza 26 ossos na coluna vertebral. E se a gente dividir a coluna vertebral do ponto de vista segmentar, aí sim é daquela forma que vocês estudam. Que é uma decoreba sacana aquela lá que vocês estudam, né? Sete vértebras cervicais, doze torácicas, cinco lombares, cinco sacrais. Só que o pessoal não dá essa atenção aqui ao sacro e o cóccix, que já chama tudo de vértebras. Então, você acha que você tem cinco vértebras sacrais. Mas, na verdade, é uma coisa só, é um bloco ósseo único. Eu acho importante salientar isso, tá bom? Então, esse segmento sacroiliaco e lombossacral aqui é um segmento importante.